Nesta ateliê de joalharia partimos da tradição, mas sempre com um olhar para a modernidade, para a inovação e para a criatividade. E é precisamente aqui que hoje vamos fazer esta descoberta, conhecer também esta marca com o João Barros. João, muito boa tarde. Obrigada por nos receberem. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Neste caso, podemos começar mesmo pela base, ser a tradição, as técnicas mais antigas, mas ser uma marca que obviamente acaba por evoluir ao longo dos anos a partir desta base. Certo, correto. Isto foi um projeto, um desafio, que me foi proposto há uns oito anos aqui no Copa de Grupo, em que tentámos de alguma forma ir buscar as tradições, as técnicas ancestrais ou as técnicas de tradição local. E então eram técnicas fora da minha área de conforto. E eu como designer tenho sempre o bichinho de querer saber mais e entender manualidades, técnicas, etc. Coisa que me foi incutida também pelos meus pais. E eu agarrei e abracei o desafio. Começamos aqui um ateliê, tive que me munir de recursos humanos capazes. Depois, na altura, acabei por convidar o Rui para me dar a mão neste projeto, onde eu fui buscar e fui aumentar as minhas skills e o meu know-how. Ou seja, o Rui que tem aqui a parte do saber fazer, não é? De ir buscar a filigrana mais antiga, no caso da filigrana específica, não é? A técnica. A técnica. A técnica. Basicamente foi uma aliança entre o design e a parte criativa com a parte técnica. Como o Rui é... Por isso é que o Rui agora está como diretor da oficina. Então, o desafio rolou, a máquina começou a crescer e isto que era quase só um hobbyzinho ou um desafio pequenino, de repente começou a transformar-se numa coisa de proporções gigantes. Mas nunca na vida estávamos expectáveis que isto fosse assim acontecer. Nós continuávamos a chamar mais um recurso humano, mais um recurso humano. Quando andamos por ela já estávamos com 5, 6, 7, 8 pessoas a ajudar. Muito também por causa desta nossa marca da Polcast, que basicamente é ela que dá e que alimenta cerca de 70% ou 80% da nossa produção do ateliê. Essencialmente os puxadores, podemos dizer, para os móveis. Isto, nós quando recebemos uma pessoa, um recurso humano novo, são todos eles formados em joalharia, basicamente o que nós tentamos transmitir é que o que vamos fazer são joias, mas em ponto grande. E esse é o grande desafio, não é? Sempre, sempre, sempre. Ou seja, tentamos aplicar todas as técnicas da joalharia, mas a uma escala, vamos chamar XL. E é isto que torna o produto tão único para o mercado de luxo, que é o nosso core business. Hoje em dia, esta marca está no top 10 do mundo, está no top 10 do mundo e basicamente muito graças a isto, como temos aqui o exemplo, temos aqui a Dona Maria a aplicar, está a fazer uma filigrana, ou seja... E aqui é que recuamos no tempo, não é, João? Completamente. Aquilo que nós falávamos também inicialmente da tradição. Nós podemos ver a filigrana aplicada nos vossos puxadores muitas das vezes? Podemos, podemos. Podemos ver já de seguida, por isso é que era importante entendermos. Portanto, estas tradições com muita manualidade, com muito detalhe, com muita sensibilidade. E como é que aplicamos isto à nossa contemporaneidade dos puxadores? Porque normalmente nós, principalmente em Portugal, o mainstream que nós conhecemos é a filigrana, será dos corações de Viana, será dos brincos. E, na verdade, o facto, posso dar aqui um ou dois exemplos, na verdade temos aqui uma peça feita, que foi um espelho que nós fizemos para uma marca que é a nossa cliente. Isto é só um componente, um espelho que tem cerca de um metro e meio de largura. Portanto, aí a dimensão já apresenta, não é? Certo. Ou seja, trabalhamos a escala. Podemos ver, comparar a escala de uma filigrana normal, tão delicada, tão sensível, versus a escala XL da filigrana. E é isso que nos interessa, o desafio é fazer o que ainda não estava. Depois, um puxador completamente contemporâneo de formas geométricas e o detalhe está lá de forma discreta para o mercado. De forma discreta, mas que faz toda a diferença, não é, João? Esse toque mais refinado até, mas que traz também um pouco da história também do nosso país, sendo uma marca que está no mercado também no mundo, não é, acaba por ser importante ter este toque que, no fundo, nos representa, digamos assim, não é? E somos, e somos, nós costumamos fazer algumas feiras internacionais e a primeira coisa que nos perguntam é onde é que isto é feito? Exatamente. E nós dizemos com muito orgulho, só não pomos a bandeira à porta do stand porque assim não ficaria bem, mas a primeira coisa que nos perguntam é onde é que é feito e nós dizemos Portugal com muito orgulho. João, muito obrigada. Nós entramos agora aqui na zona também dos trabalhos e é por isso que também temos aqui o Rui, o Rui que o João também já nos falou um bocadinho de silo e obrigada por se juntar agora a nós. No fundo, é aqui nesta oficina que nós conseguimos ver o trabalho a acontecer. Portanto, aqui já sabem o como fazer ou ainda se idealiza muito? Aqui temos as duas partes. Temos a parte da concepção final e do processo desde o início até à concepção final. Portanto, temos exatamente a execução do protótipo, a elaboração do protótipo, a preparação da peça para a finalidade dela e o acabamento entregue ao cliente. E o Rui estudou a joelharia? Sim. A filigrana sempre fez parte também daqui de um gosto pessoal? Foi uma das partes que fazia parte do tronco de formação. sugeriu aqui alguma curiosidade e então quando aparece a possibilidade de a conseguirmos inserir nas nossas peças nós aproveitamos, porque é uma mais-valia, assim como outras técnicas da parte da cravação e de alguns acabamentos. Vamos respeitar a Rui, que eu sei que estão por aqui a trabalhar para nós termos também uma noção mais real daquilo que está a acontecer. Por exemplo, neste setor há também, ou seja, vocês nem fazem o tratamento de algumas peças, não é? Sim, aqui o meu colega está a fazer o acabamento de uma das peças que normalmente nós fazemos por oxidação. Oxidamos e depois damos o acabamento, como vêem, manualmente. leva depois a cera para a proteção da própria peça. Portanto, ainda há muito trabalho manual. Sim, pós-fundição é tudo feito manualmente. Rui, nós falávamos também da inovação com o João e aqui nesta, vamos lhe chamar casinha, neste setor, não é? Há uma parte moderna, podemos lhe chamar assim, atual, não é? Futurística até, daquilo que vocês fazem. Nós tentamos conciliar as duas partes, há coisas que se tornam muito mais fáceis e viáveis de executar com a adição do 3D, estamos a utilizar isso após a produção das peças em 3D. Voltamos à normalidade, o tipo do acabamento e do tratamento da peça manual, aliás, como já vão poder ver ali nos meus colegas. Portanto, aqui é a parte mais refinada da coisa. As bancas de joalharia, onde eles fazem, nós fazemos, os acabamentos... O ruim da peça manual na massa? Claro, tem que ser, tem que ser. E era impossível não o fazer, não é? Não dá, não dá. O bichinho é muito grande. O bichinho é muito grande. E aqui, por exemplo, estas borboletas serão para ser aplicadas num puxador? Estas borboletas são para aplicar num candeeiro de uma marca para quem nós trabalhamos, que é a Luxo. Ele está a fazer o acabamento, daqui depois vai para os banhos e a adição de uma pedra que é colocada na borboleta. E o meu colega está a fazer a cravação de uma peça nossa, que é um puxador, da coleção Limited Edition, que tem as pedras cravadas à moda tradicional. Se olhar para a peça, ali é o puxador, mas ali na vitrine tem o anel. Portanto, ou seja, o tamanho que falamos inicialmente, a joalharia mais pequenina para a maior. O João fala muito também da ideia da joia em ponto grande. E é um bocadinho isso que vocês falam aqui, joias em ponto grande. Olhar para a peça sempre como uma joia e, de preferência, conseguir utilizar as mesmas técnicas para chegar a esse fim. Rui, muito obrigada também por ter estado connosco. Portanto, conseguimos perceber que aqui parte-se da tradição, mas há também um olhar atual, um olhar para o mundo, que é precisamente onde esta marca se insere. É isso. E a filigrena...